Do básico ao sofisticado, do retrô ao rústico, Galpão Decora, essa loja é um charme, o atendimento acolhedor que você merece para decorar sua casa inteira. São dois setores, aqui do lado tem o setor Outlet com peças lindas e super descontos, aqui é o setor Prime, olha só que espaço lindo que você vai encontrar. São diversos modelos à pronta entrega, com disponibilidade de encomendar outros tecidos, medidas que você queira. São peças sofisticadas, com estruturas modulares, diversos produtos assinados por designers renomados internacionalmente. São peças lindas realmente. Tem esse sofá living, são 2,60 metros, é um sofá em linho nobre, linhas retas, super moderno, por 12 vezes de R$ 409,90. E tem mais, vem conhecer de perto porque você vai encontrar cristaleiras, racks, mesas, cadeiras, tudo para decorar sua casa. Aqui na Raposo Tavares, 1780, quilômetro 22,6 na Granja Viana, ou entra no Instagram, arroba Galpão Decora e vem decorar sua casa, essa loja é linda.